E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. A mensagem que eu quero deixar para os TAPES é uma mensagem de positivismo. Eu acho que tudo que a gente tinha que passar em termos de queda na ética e da política, queda econômica, tem que ficar para trás. Foi também um aprendizado e que agora a gente tem que prescrutar, olhar para frente e saber que a gente tem coisas positivas que por certo virão. Então eu quero deixar essa mensagem de positivismo, uma mensagem de muita fé, de muito trabalho, de muito afinco a todos os funcionários, a todas aquelas pessoas que contribuíram para a TAPES, que contribuem também positivamente no caso do voluntariado, que é muito atuante em TAPES e que com certeza nós teremos anos diferentes daqui para frente. Então eu quero agradecer e deixar para vocês essa mensagem de muita fé e muito amor. TAPES